Na parede esquerda, no vídeo anterior, cerca de 40% da terra foi retirado para começar o terceiro nível de tirantes. Neste vídeo, duas Hiltes fizeram em torno de 30% dos pré-furos e a Comacho fez 9 furos. A próxima etapa é inserir todos os tirantes no terceiro nível da parede esquerda, que são em torno de 70 tirantes. Por último está a parede frontal, que semana passada, cerca de 45% dos tirantes do segundo nível estavam com a nata de cimento. A previsão para carregar todos os 23 tirantes com a nata de cimento é para o fim de março. Em seguida, os tirantes serão protendidos. Portanto, a parede esquerda está finalizando os pré-furos e furos do terceiro nível e a parede frontal segue rumo à finalização da nata de cimento no segundo nível.